O ciclismo parece estar em um bom momento hoje. Existem vários nomes que mantêm as corridas imprevisíveis e altamente interessantes. Mas nem sempre foi assim. Voltando ao início da década anterior, as coisas eram muito diferentes. O interesse pelo ciclismo de estrada profissional estava em seu nível mais baixo, desde que foi abalado por escândalos de doping que comprometeram sua reputação. Felizmente, pelo segundo dia consecutivo, as substâncias proibidas estão dominando as manchetes aqui na França. O ciclista americano Floyd Landis admitiu o uso de substâncias proibidas. Em todas as suas sete vitórias de Cure de France, você alguma vez usou substâncias proibidas? Sim. As manchetes negativas tornaram normal, a audiência começou a desbincar e os patrocinadores estavam abandonando. O futuro do ciclismo era muito incerto. Isso faz você querer desistir do Tour de France e chegará um momento, se eles continuarem a fazer isso, não poderemos ter mais essa corrida e esse dia será muito triste. Desses dias sombrios, surgiu um mestre do entretenimento. Eu sou Peter Sagan, da Eslováquia. Peter Sagan era um ciclista fora do comum, conhecido por sua versatilidade e habilidade única de transcender categorias tradicionais. Capaz de derrotar velocistas em terrenos planos e superar escaladores em subidas desafiadoras. Ele se destacava como um verdadeiro camaleão do ciclismo. Um verdadeiro coringa, capaz de se adaptar a qualquer situação. Mas acima de tudo, ele estava aproveitando ao máximo, como uma criança. Lembrando aos fãs porque eles se apaixonaram pelo esporte em primeiro lugar. Ele manteve as pessoas se perguntando, o que ele vai fazer agora? Era exatamente disso que o esporte precisava. A estrela do rock do ciclismo subiu rapidamente a escada da popularidade com seus óculos. O que é mais interessante é o caráter do homem. Ele parece humilde, extrovertido e espontâneo. Ele também foi uma das figuras mais engraçadas do pelotão. Esteja em cima ou fora da bicicleta, Peter nunca deixou de impressionar. Como acontece com todo novo prodígio, as pessoas rapidamente o comparam a Eddie Merckx. Sua resposta foi, não quero ser o segundo Eddie Merckx, quero ser o primeiro Peter Sagan. Ele era um showman que acreditava que as pessoas merecem ser entretidas. Ele chamou a atenção até mesmo para os eventos mais comuns. Para Bradley Wiggins, Peter é o salvador do ciclismo que deve ser cuidado. A presença e a influência de Sagan eram incomparáveis. E apesar de toda a sua fama, ele permaneceu com os pés no chão. Em uma das suas entrevistas, ele disse, quer eu ganhe ou perca uma corrida, à noite ainda sou a mesma pessoa. Depois de seus primeiros anos, era hora de Peter passar o bastão para a nova geração. E em 1º de outubro de 2023, ele terminou sua última corrida como ciclista profissional de estrada, deixando um legado que durará para sempre. Olhando para a década de 2010, é difícil imaginar o esporte sem ele. Durante esse período, a percepção do público em geral sobre o ciclismo mudou para melhor. O Tour de France, por exemplo, está atualmente entre os três eventos esportivos mais assistidos em todo o mundo. O futuro do esporte nunca pareceu tão brilhante. Peter Sagan pode não ser o único fator que ajudou o ciclismo a recuperar a popularidade, mas foi um dos principais. Obrigado por assistir. Lembre de curtir e se inscrever no canal UI Bike.